Música E aí pessoal, beleza? Prat aqui com mais um vídeo E hoje galera, juntamente com essa música e com esse clima atrasado É que eu estou aqui de volta com o canal, pessoal Faz aí quase 4 meses que eu não posto vídeos Eu sei disso e eu fico muito triste também por isso, pessoal Mas a partir de hoje eu prometo pra vocês que vai ser diferente, tá? Eu vou voltar a ativa Pode ser que não poste 5 vídeos por semana, né? Como eu postava antigamente Mas eu prometo pra vocês que pelo menos 3 vídeos por semana Eu vou voltar a postar aqui no canal Certo? Então vamos entrar aqui antes que eu tome um copyright bem gostoso, né? Opa! Pera aí que já tem um cara lá na frente Será que ele tá vivo? Tá morto? Não sei Eita, é zumbi, é zumbi, é zumbi Caralho, eu tô no 51 Meu Deus do céu Pera aí galera, eu já volto a falar pra vocês O que eu estava falando Só deixa eu sair um pouco daqui de perto Porque eu tô na 51 Com 50 e poucos jogadores online aqui No servidor não stop, né? Ele ainda tá com um climazinho de natal Tá meio atrasadinho o negócio aqui no servidor, né? Já tá quase na Páscoa o negócio tá no natal aqui ainda Mas não tem problema Pera aí, eu tô meio equipadinho aqui até, né? Como vocês puderam ver Eu só vou ficar um pouco aqui Acho que ali em cima mesmo Vou ficar deitadinho bem na minha Tá bom galera? E daí eu já explico pra vocês rapidamente aí Como é que vai funcionar os esquemas dos vídeos, tá? Como eu falei, eu não vou conseguir, eu acho Postar com a mesma frequência que eu postava, né? 5 vídeos por semana Mas eu vou ver se eu posto Talvez 5 vídeos por semana Eu prometo pra vocês uma coisa Que pelo menos 3 vídeos por semana Sempre vai ter no canal, tá? Então toda segunda, quarta e sexta Vai ter vídeo no canal Eu vou postar lá pelo meio-dia ou uma hora Eu ainda tô decidindo que horário que eu vou postar esses vídeos, tá? Mas entre no canal meio-dia ou uma hora da tarde Nesses dias que eu falei Que com certeza vocês vão ver vídeos aí no canal, certo? E talvez quando tiver um pouco mais de tempo Eu vou postar também aí nos outros dias de semana Então talvez algumas semanas aí eu poste 5 vídeos por semana, tá bom galera? Como muitos vocês sabem, né? Eu fiquei afastado por conta do meu trabalho e da minha faculdade Agora essa semana que se passou Foi a primeira semana que iniciou já a faculdade E o meu trabalho eu acabei saindo do meu trabalho, tá pessoal? Só que eu tô procurando outro trabalho também Eu não vou então ficar sem trabalhar, tá galera? Mas é isso, tô de volta Vou voltar aí a postar vídeos de MTA DayZ Como vocês pediram Vou trazer muitas novidades Porque o canal, ele tá grande, galera E eu tô conseguindo pegar muito jogo com as empresas, tá? Então muito jogo novo aí Jogos bons como Rush Eu ganhei de graça da empresa Player One Knows Battlegrounds Que é um jogo que tá sendo feito pelo mesmo criador aí Do mod Battle Royale pro Arma 2 E até ajudou a fazer um pouco do H1Z1 King of the Kill Então tem muito jogo top Muita empresa grande aí enviando jogo de graça pra nós Então vai ter muita novidade E vai ter um negócio no GTA V Bah, vocês vão amar, pessoal Porque era o meu sonho, tá ligado? Que isso chegasse também pro GTA V Então fiquem espertos aí Que ainda nessa quarta eu acho que eu vou trazer aí No canal a novidade foda, tá? Bom, eu tô aqui no non-stop como vocês puderam ver, né? Tô bem equipadinho até Nossa, estou bem equipado mesmo Deixa eu ver se tem balde de DMR aqui até Agora, putz, minha câmera tá bem na frente, velho Como é que eu vou saber se tem balde de DMR? Ah, eu não sei agora Acho que eu não tenho balde de DMR Até é que desequipou, né? Vou ficar com o Mi 4 Porque o Mi 4 sei que tem bala Só que tem um problema aqui no non-stop Eu, como vocês sabem, né? Corro com o botão R do teclado E não tem como mudar aqui nas bins Pra botar um outro botão pra recarregar Então quando eu corro O cara fica recarregando a arma toda hora, tá ligado? Então eu só vou pegar a arma na mão Quando eu ver um cara Ó, aqui tem zumbizinhos Beleza Vamos pra 51 então Ver se a gente acha alguém Ver se a gente acha alguma pessoa aí Pra já começar bem o ano, né? E eu vou ver se da próxima vez Eu coloco a câmera no meu canto superior esquerdo da tela Eu não sei se vocês notaram, pessoal Mas eu tô usando um outro programa pra gravar vídeos, tá? Eu tô usando o Shadowplay Vamos ver se com esse programa a qualidade fica melhor dos vídeos, tá? E outra coisa também é que eu tô jogando em Full HD, galera Como vocês puderam ver no título do vídeo aí, né? Eu tô jogando agora em Full HD Eu comprei um monitor, tá? Com dinheiro do meu trabalho, do meu suor Eu consegui comprar um monitor Full HD 24 polegadas Se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo mostrando ele Da LG é muito bonito e muito grande E o negócio é muito bom, pessoal Então, se quiserem eu posso fazer um vídeo mostrando ele Eu até fiz um vídeo de unboxing Só que como eu tava louco pra abrir Eu preferi, né? Nem fazer Eu queria abrir logo e testar o negócio Mas vale muito a pena É muito top Aqui no zumbi Ainda bem que eles não correm rápido aqui Tão rápido, né? Eles correm que nem o Zero Do GTA V lá O nosso querido ceguinho E, cara, eu tô achando muito estranho Que não tem ninguém aqui no 51 Eu joguei aqui há um tempo atrás Pra poder pegar um loot, né? Há um tempo atrás Eu tive umas duas semanas atrás Pra poder pegar um loot E começar um vídeo bem Bem de boa junto com vocês Aqui já, né? Equipadão Pra poder matar os tiozão Se aparecer alguém Ter arma pra poder confrontar os caras Mas eu não tô entendendo Que eu não tô achando ninguém no 51 Olha só Ui! Ui, que zumbi louco, mano! Cara, ele tava correndo muito louco Puta que pariu Pera aí que eu tenho que me rilar já Esse zumbi aqui corre, hein? Eu não sei se aqui O negócio de correr é bugado também Se eu ficar clicando vai mais devagar Não sei como é que é aqui o esquema Sei que esse filho da puta Esse zumbi tá bem atrás de mim E eu tô sangrando pra caralho Ai, meu Deus Aqui que eu sempre começo fazendo merda, né, velho? Vamos ver, corre Assim... Não, assim ele para de correr, puta Ah, filho da quenga Tem bandagem aqui? Ah, tem, tem Aí eu sei bandagem já Beleza Tá Vamos fazer o seguinte Vamos lá pra... Ó Tô com um alarme Parece 151 Ai, tô com pouca vida, né, cara? O bom seria eu ir ali no hospital Mas como eu tô com esse alarme Eu tô curioso pra ver o que que é Deixa eu ver se tem alguma coisa A gente tem que comer aqui, abdão Melhor lugar pra se parar e pra comer É na frente da 51 Quando tá tocando uma sirena, tá, pessoal? Sempre façam o que eu faço Não, brincando Não façam o que eu faço Eu sou mongolão mesmo De fazer isso aqui fora, né? Logo quando toca uma sirena ainda Deixa eu me ajeitar aqui Mas eu quero saber uma coisa, galera Como é que vocês estão, mano? Eu vi muita Mas muita gente mesmo Muitos patriarcas perguntando O que tinha acontecido comigo Se eu ia voltar aqui no canal Se eu não ia Eu tava louco de falar de vocês, galera Não sei se você tava com o celular de mim Mas eu vi que teve muita gente perguntando Aí no Facebook Na fanpage do canal Até nos vídeos Postando nos vídeos assim Perguntando se eu ia voltar ou não E eu tava com muita saudade de vocês E eu acho que vocês também Tavam com saudades minhas, né? Era recíproco a sensação Saudade Deixa eu ver se o bicho aqui Dá pra alguma coisa Probar e relógio Tá Será que tem alguma coisa dentro do 51 aqui? Ó, tô vendo zumbi já Tem um zumbi ali Talvez tenha alguma coisa ali no canto Não sei, né? No radar Vamos ver Vai descer, ó Tem zumbi nessa porra aqui, ó Caralho, mano Filha da puta Vamos correr Eu vi que acho que tem um colete aqui, ó, galera Zumbi, zumbi Não, não era colete Pressão minha Deixa eu ter visto um colete ali antes O que que é isso aqui? Uma mochila compacta Não sei se a minha é melhor, né? Sei lá Eu só não tô entendendo esse negócio aí, ó 55 pessoas no servidor E não tem ninguém aqui na 51 Deixa eu ver o mapa aqui, abdão Tem uma árvore de natal lá longe Será que os caras tão lá? Tem esses faróis aí Que eu tô ligado que é pra chamar airdrop Mas aqui não tem ninguém Deixa eu dar um corridão pelo aero aqui Qualquer coisa também a gente pode correr lá pro Pro aeroporto abandonado Tentar encontrar alguém Tem um helicóptero aqui Zumbi morto também Cuidar essas torres aí Zumbi Doideira, moleque Isso aqui é um helicóptero mesmo? É, helicóptero Isso aqui tá tudo errado Pois é, eu não jogo aqui no stop faz muito tempo Ou então Sei lá Onde é que você quer trocar o PVP aqui, mano? Eu não ouvi um tiro Desde quando comecei o vídeo aqui com vocês Muita doideira Bom, quando encontrar alguém então, né? Você já sabe Eita pessoal Achei um cara ali na frente, ó Lá em cima da pedra, ó Vocês tão vendo lá? Danadinho lá em cima, ó Matei ou não? Não sei se matei, hein? Tá lá em cima, o sapeca Mas eu vou pegar esse danado Carrega aqui, vai Ah, não Poxa Ah, não pula aqui esse animal? Puta que pariu, mano Porra Agora eu perdi a vantagem que tinha sobre o cara Vai saber que eu tô vindo em direção dele aqui Que merda, velho Eu não sei o que aconteceu, pessoal Que depois que eu troquei de arma O cara começou a correr mais rápido Sei lá Troquei de pistola Larguei o revólver Peguei outra E ele parece que começou a correr mais rápido Cara, é agora Eu vou morrer aqui Tô com 5 mil de blood Acabei encontrando um zumbi Que me deu Mais porrada ainda Ah, não Matei, matei, matei Meu Deus, vou morrer Vou morrer Cadê, cadê? Nossa, 96 de vida Caralho Caralho Tem que ter matéria Tem que ter matéria Que eu pudesse usar Que eu pudesse usar Meu Deus, meu coração Começou a disparar Quando o spawn loco Veio aqui Eu achei que ele tava Indo por baixo ali Tá bem que eu consegui matar ele Ah, comida alimenta também Da vida, né? Tinha esquecido disso E ainda bem que eu botei aquele capacete Se eu não tivesse colocado o capacete Teria morrido muito mais rápido Uff Tá, vamos ver o que a gente consegue pegar dele aqui Tem uma AK Munição de AK Tem duas AK aqui, ó LPK também Munição de CZ De revólver O que é isso daqui, velho? Não sei nem o que que é Mas vou pegar igual SMG não posso pegar Caras Nossa, que merda, hein? Quase que morremos Bom, eu acabei nem falando, né? Eu acabei mudando a direção também Aí da webcam Botei ela aí desse lado Pra ficar melhor de De ver ali as munições Essas coisas assim E é, mano Matamos esse cara Nós estamos com 200 de vida só A gente tem que encontrar agora Uma ambulância Alguma coisa pra poder Pegar a medkit, né? Eu não encontrei Ali naquele hospital Como eu já disse Nada Nada, nada, nada Que eu pudesse dar pra me curar Aqui tem um Um elite crash, parece, ó Tô com muita pouca vida Foi sorte De não ter morrido Pra aquele cara, mano Ai, tem um conteúdo Aqui naquilo de crash, ó Pera aí Deixa eu ver Pera aí Tem que usar uma de LK mesmo Não são de LK Não, parabéns, né? Morri pro zumbi Ô, coisa boa Onde é que eu nasci aqui? Ah, não tô com o mapa ainda Cara, essas texturas aqui Ah, nasci em San Fiego Eu dei um HS no zumbi O zumbi não morreu, cara Me matou ainda Meu Deus do céu Bom, então acho que é isso daí, pessoal Vou encerrando, então, esse vídeo Por aqui, tá? Conseguimos matar aquele cara Pelo menos agora A gente nasceu com 12k de blu, né? Eu vou correndo lá Em direção a Às aventuras Ver se consigo pegar meu loot E é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, então, por favor Não se esqueçam A gente vai deixar a variação de vocês Deixem aquele like E adicionem também esse vídeo aqui aos favoritos, tá? Porque assim vocês vão estar me ajudando Na divulgação desse vídeo E do meu canal E pra quem não for inscrito E gostou do vídeo E quer ver mais Se inscreva aí, então Para não perder os vídeos futuros Beleza? Lembrando aí Que eu vou voltar, então Com o Tchud agora Vou trazer mais vídeos De Mitadaisi, como eu falei Assim como eu tenho Eu vou trazer vídeos de outros jogos E Mitadero Royale Vai voltar com tudo também Porque tem muita novidade top No Mitadero Royale E, infelizmente Eu matei esse cara aí, né? Porque Deu merda Só que eu prometo aí Que nos próximos vídeos, então Eu vou focar mais no PvP, né? Porque eu queria, a princípio Só mesmo Testar com vocês A qualidade de vídeo agora, né? A qualidade gráfica Falar pra vocês que eu estou de volta E isso que era o foco principal Aí, então Desse vídeo, beleza? Então, feito isso Nos próximos aí Vai ter um PvP De jeito muito, é maluco Eu vou ver se eu boto agora Me abicando no canto Inferior esquerdo, né? Porque no superior direito Ficou em cima das munições E no esquerdo Ficou em cima do chat Dá até pra ver um pouco Das letras ali no chat Ela fica com uma opacidade Meio baixa, né? Então eu vou colocar aqui No canto inferior esquerdo No próximo vídeo Então é isso Valeu, falou Até o próximo vídeo Um grande abraço a todos E fui!